Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Amém Imaculada, São José, meu Pai e Senhores, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Estamos nesta oitava do Natal, ou seja, a semana que vai desde o dia do nascimento dos Senhores, uma grande solenidade, até outra não menor festa, a festa da Maternidade Divina de Maria, que celebramos todos os anos no primeiro dia de janeiro. E por isso, como é habitual, ao longo destes dias recordamos episódios relacionados com o nascimento do Senhor, embora não saibamos exatamente quando é que tiveram lugar. Ele celebra os santos inocentes, aquelas crianças que Herodes mandou matar, pensando que entre elas estava Jesus. Ele intitulava-se rei dos judeus e, por isso, não gostou de saber, pelos magos, que outro rei dos judeus tinha nascido. E temendo que o pudesse destronar, decidiu saber onde se encontrava, mas como os magos não lhe deram essa informação, porque perceberam que a queria para eliminar a Jesus, então tomou uma decisão dramática, que foi a demandar matar todas as crianças que havia em Belém até aos dois anos de idade. O fato de ser até aos dois anos de idade quer dizer que, provavelmente, isto aconteceu alguns meses depois de Jesus ter nascido, o qual também depois tornava mais factível a sua viagem para o Egito. Com efeito, diz-nos São Mateus, que tendo os magos partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e lhe disse Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Ele, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. Lá esteve até à morte de Herodes, cumprindo-se deste modo o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que tinha sido enganado pelos magos, irou-se em extremo e mandou matar em Belém e em todos os seus arredores, todos os meninos de idade de dois anos para baixo, segundo a data que tinha averiguado dos magos. Cumpriu-se então o que estava anunciado pelo profeta Jeremias, uma voz se ouviu em Ramá, pranto e grande lamentação, Raquel chorando os seus filhos sem admitir consolação, porque já não existem. São passagens de fato dramáticas aquelas que agora se nos referem e que nos recordam, talvez em primeiro lugar, a importância de obtecer à primeira. De fato, parecia um pouco inoportuna aquela advertência feita a José, mas já porque tinha sido feita durante o sono, e nós geralmente não damos muita importância às coisas com que sonhamos. depois, porque não era fácil sair do sítio onde estavam, talvez já não estivessem no presépio, talvez estivessem já numa casa, aliás, foi numa casa que os magos encontraram Jesus, para o Egito, que ainda ficava longe, de considero que tinham que fazer as malas, tinham que levar algumas provisões, teriam que levar também algumas roupas, não sabiam quanto tempo iriam permanecer exilados. e depois sair assim, a meio da noite, sem se despedirem de ninguém, de facto, podia até levantar suspeitas. Esse modo de proceder tão estranho é mais próprio dos ladrões, que desaparecem de um momento para o outro, para que ninguém os identifique, ou lhes obriga a devolver aquilo que ilicitamente retiraram. E além disso também, o burro com certeza que não tinha faróis, e portanto era difícil, durante a noite, orientarem-se, descobrirem qual era a estrada que levava para o Egito, não se meterem para outro caminho, que até eventualmente os pudesse aproximar de Herodes, em cujos casos estariam até com mais perigo. Mas nós sabemos que sempre que há uma ordem, venha ela diretamente a Deus, ou indiretamente a Deus, através dos pais, ou daqueles que na Igreja nos governam, ou até mesmo das legítimas autoridades civis, ou académicas, sabemos que há sempre muitas razões para não obedecer, mas são sempre razões sem razão, ou seja, são as razões da nossa preguiça, são as razões da nossa comodidade, são às vezes as razões também da nossa soberba, porque não temos nada que obedecer aos outros, que não somos menos do que eles, que podemos e devemos fazer aquilo que a nós nos apetece, que a nós ninguém manda, e outras coisas do género, que são certamente desparatadas. Mas, apesar de haver tantas razões sem razão para desobedecer, ou para não obedecer à primeira, há sobretudo uma importante razão para obedecer e obedecer à primeira, e essa importante razão é a razão do amor. De fato, chama a atenção neste relato não apenas a docilidade de São José, a indicação noturna do anjo, a quem ele dá crédito, a quem ele obedece, mas também Nossa Senhora. Vocês imaginem que um casal que está a dormir, e o marido acorda à mulher às três da manhã e diz-lhe, vamos para o Egito, que acabei de ter um sonho em que um anjo me disse para irmos para o Egito. A mulher se calhar diz ao marido, olha, vira-te-me a ser para outro lado e não me voltes a acordar, que senão ainda me divorciou de ti. Estão disparados agora, não podem ligar alguma coisa de um sonho, mas agora ir para o Egito, agora à meia-da-noite, só porque apareceu um anjo, sabe-se lá o quê. Pelo amor de Deus, tem-me a fazer juízo nessa cabeça. Será que, de fato, seria uma coisa lógica? Nossa Senhora podia ter dito isso, ou teria dito, olha, vai tu se quiseres, eu e o meu filho não vamos, não faltava mais nada, até isso pode chamar a atenção, até isso pode ser perigoso, e depois o Egito, o Egito é muito grande, está cheio de pirâmides, diz, não é? Pô, tem que viver, o que é que vamos fazer? Não temos lá casa, não temos lá trabalho, não conhecemos lá ninguém, e como é que nos vamos alimentar, e como é que vamos viver? Pelo amor de Deus, isso é um disparate, não faz sentido nenhum. Nossa Senhora podia ter dito isso, ainda por mais não era fácil, levantar-se a meia-noite, arrumar as coisas, juntar tudo o que tinham, e que era imprescindível, e pôr-se a caminho, com Jesus, se calhar ainda há de dormir e tudo, e talvez até de frio, por ser durante a noite, mas Nossa Senhora obteceu, não questiona, não pergunta, não critica, não rabuja, não se manifesta, não é? E esta rapidez de Maria, dá-nos a saber, a verdadeira razão, da verdadeira obediência cristã, que é o amor, e quando se ama, obedece mais, quando se ama, nem sequer custa obedecer, porque amar é querer fazer, a vontade da pessoa a quem se ama, e portanto até ficamos satisfeitos, não é? Quando sabemos aquilo, que aquela pessoa que nós queremos tanto, quer de nós, porque fazendo a sua vontade, estamos a fazer aquilo que nós mais queremos, tantas vezes até acontece, até parece um bocadinho ridículo, mas não é, quando os namorados, não vamos ver o filme, vamos ver o filme, sim senhor, mas vamos ver o filme que tu quiseres, não, não, tu é que escolhe, não, não, eu quero aquilo que tu quiseres, não, não, eu escolhi o último, agora és tu o escolheres, não, não, então ali os dois, parecem tontos, não é? Não mais decidem, mas porquê? Porque cada um quer ter a maior felicidade, que não é ver o filme que gosta, é ver o filme que a outra pessoa gosta, porque fazendo a outra pessoa feliz, fica ele mais feliz também, e por isso mesmo, temos que aprender a obedecer assim, e senhores também que este episódio nos fala daquela morte dos santos inocentes, que se calhar humanamente pensando, nós diríamos que morte tão estúpida, afinal morreram, não é, coitadinhos, recém-nascidos, deixaram os pais naquela tristeza, e se calhar os próprios pais também não perceberam aquilo que lhe tinha acontecido aos filhos recém-nascidos, mas quando chegaram ao seu, de certeza que descobriram que os seus filhos eram mais do que santos, eram mártires, tinham sido os primeiros mártires do cristianismo, de certo modo o cristianismo surge com Cristo, e portanto o Cristo recém-nascido, ainda não tinha havido tempo para ninguém morrer por Nosso Senhor, eles foram os primeiros, e de cá morreram assim pequeninos, para que no céu estejam sempre a brincar, como as crianças pequeninas gostam de fazer, e eles dão-nos também uma grande lição. Vale a pena ser cristão, até às suas últimas consequências, e mesmo quando a nós nos pode parecer, sem sentido e estúpido, um sacrifício que o Senhor nos pede, nunca é em vão, porque é sempre, não apenas para a glória de Deus, mas também para o nosso bem. Doutor, graças, meu Deus, são os supósitos, afetos e inspirações que me cais-te nesta meditação, pois ajuda-me a expor em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedai por mim.